Este momento é uma diversão para os pequenos. Brincando, eles cantam e produzem sons com diferentes instrumentos na aula de musicalização para bebês. Desde 2007, esta modalidade é oferecida na Escola de Música do Teatro Carlos Gomes para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. De 6 meses a 1 ano é um grupo a cada 6 meses, porque a cada etapa do bebê, meses, são coisas muito diferentes a serem trabalhadas com o bebê. Então, 1 ano ela começa a andar, então passa para uma segunda fase, 1 ano é um ano e meio, 1 ano e meio é 2, 2, 2,5, 2, 6, 3. E a partir de 3, então, as crianças ficam sem os pais na sala. A gente já começa um trabalho de musicalização 1, que a gente chama, né? Sai do bebê para infantil. As aulas são realizadas uma vez por semana, com duração de 30 minutos. A música estimula o desenvolvimento de habilidades importantes nos 3 primeiros anos de vida. Nesta fase, a criança aprende coisas com facilidade e rapidez. A gente começa aqui com a musicalização a partir de 6 meses, né? Na fase bem inicial da vida da criança, um bebê. Porque nesse momento, até os 3 anos, que as conexões cerebrais, elas trabalham mais, a criança tem um aprendizado mais rápido, né? A gente trabalha a música como um todo, assim, na parte motora da criança, na parte estimulando a fala, né? Através do canto, né? Percepção auditiva, a motricidade fina da criança quando manuseia os instrumentos, assim. Então, por isso a importância, nesse momento da vida da criança, é o estímulo, né? Através da música. Nas aulas, as crianças interagem com os colegas. Os mais novos são acompanhados por alguém da família. Júlia tem um ano e participa dos momentos de musicalização com a avó. Cada aula que passa, a gente nota que ela interage melhor com a professora, com os amiguinhos. Em casa mesmo, quando a gente canta as musiquinhas que a professora canta aqui, a gente nota já que ela fica prestando atenção e que ela gosta. Os momentos embalados pela música aproximam ainda mais a relação entre a avó e a neta. Parece que a gente também está participando e a gente nota que ela evolui bastante e aumenta, assim, porque a música é uma coisa que une as pessoas, é uma maneira de unir as pessoas, né? Tchau, tchau, tchau.